Quero que vocês prestem muita atenção nesse conteúdo. Isso aqui é muito brutal. De um conteúdo chamado sementes. Como assim, Conrado? O que é isso aqui? Vamos lá. Isso aqui é muito brutal. Vocês vão entender o quão forte é isso. Isso aqui é muito além dos gatilhos mentais. O que é uma semente? Então vamos lá. Semente é um conteúdo reflexivo que faz o comprador decidir mudar de vida. Não é comprar o produto. Ele decide mudar de vida. Cara, eu vou mudar de vida. E aí o que ele fica esperando? Só esperando qual o caminho. Então aqui ele fica esperando o caminho. O que é o caminho? O produto. Ele não sabe que é o produto. Ele não sabe que é o produto. Mas ele fica só esperando o caminho. E o caminho vai ser o produto. Mas ele não sabe que vai... Ele nem sabe que haverá um produto. Entendeu? Então olha só. Como assim? Quando eu não entendi. Então vamos lá. Por exemplo, sucesso é uma decisão. Essa frase é muito forte. Porque ela fala basicamente o seguinte. Você quer ter sucesso? Você tem que tomar uma decisão. A decisão de ter sucesso. Enquanto você não toma essa decisão, nada acontece. A decisão de ter sucesso. O sucesso não vem do nada. Ele vem a partir de uma decisão de ter sucesso. Você concorda que essa frase, ela não tem a ver com o produto. Ela tem a ver com a decisão de você mudar de vida. Quando você lê essa frase, você se sente mais forte? Você se sente mais empoderado para decidir ter sucesso? Sucesso é uma decisão. Você fala, cara, eu decidi ter sucesso. Ponto. Acabou. A partir de agora, cara, o que eu tenho que fazer? Então, existem diversas frases, diversos contextos, diversas estruturas que não são gatilhos mentais, não são a respeito de produto. São frases que são a respeito de eu tenho que mudar de vida.